Boa noite, bem-vindos a esta etapa suplementar do Carícias e Malícias Tour. Começamos com Ventos Animais. Animais, os giros, tu vais, a creche, a teatro, a teatro, a teatro, a teatro. Nunca, 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 nunca mais. Não, nunca, 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 nunca mais. Salta-me, a teatro, a teatro, a teatro. A tu vacias, bem-vindos a esta etapa suplementar do Carícias. Salve-teatro, a teatro, a teatro. Ascentes, secretos, do fundo dentro, dentro. São João Vem de Pai São Vê-tos Animais, doenças, traições Cresce aí, dentro, dentro E tei, dentro, dentro E no ano, vem E no ano, vem E no ano, vem Nunca mais, 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 mais Em Berlim, morreu Adolf Scenário e Oxfass Sucessão de redutos da ferro e de gancidos pela ferrugem Onde as velhas ligas para o leste se equilibram de seranceiras Os carrinhos retorcidos pelo batalhão De Cote em Vês O Crepúsculo é rasgado pelo S.P.A.N. para Mário Andolf Fila de janelas Iluminado por cifrutas de couro e lenjuí Em carícias obscenas Onde as de gaios em lácteos de sobremelho Ciguretas adotadas com luz do Fusco Movimentam-se Junto ou descapado Cone no bárbaro Nota no seu cabalho destenta Cuspindo fogo Estepidosamente Vem ver Está tudo bem Com as suas pequenas Com as suas pequenas Conexas drogas Com as suas pequenas Que eu importo também a place O morro está aqui 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 O que faço eu aqui Com as mãos manchadas de sangue Isso depois Isso depois Isso depois O sangue da cor O sangue da cor Corte de Deus Corte de Deus Isso depois Isso depois Isso depois O fogo te persegui O fogo te persegui O fogo te persegui Cacho de Deus Cacho de Deus Cacho de Deus O fogo te persegui O fogo te persegui O fogo te persegui O fogo te persegui Cacho de Deus Cacho de Deus Cacho de Deus O sangue da cor O sangue da cor Corte de Deus Corte de Deus O sangue da cor 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 Não sei se repararam, mas nós estamos a tocar com microfones radioactivos. São dos engenhos que irão andar. Charles Manson. Pablo, desculpa, no cartel de Medellín, mas a queda do muro de Berlín e a guerra contra o Saram. Saram, 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 Saram. Seguindo os ataques com gás, Sarim e a txetxena de Vladimir Putin, Putin. Não está valendo. Não está valendo. Não está valendo. A primeira não estava em Praga, no 25 de Abril, estava em Praga. Demasiada entretida crescer, para dar conta do que estava a acontecer, do que estava a acontecer. Mas não devia dizer, quando o chão se abraçou, sem a prisão é que vai ser. Maior ódio. Vamos todos para a revolução, fazer a festa de croquetel na mente. E aí Se inscreva no canal. Quando o chão começa, sem depressão é que vai ser para o relógio. Vamos todos aparecer na colisão do cocktail. Vamos todos aparecer na colisão do cocktail. Quando foi inscrito ainda não existia, mas ela é igual a... Se inscreva no canal. Avanço o leste, porém da multidão. Insano, prevo, a creche da torreção. Alarmos, som, em todo o quarteirão. Disparso, grito, lançando a confusão. Agradecem coitão. Tem empresas rivais. Na busca do control. Tem-me cá dos locais. Tem-me cá dos locais. Tem-me cá dos locais. Para a provisão. Silêncio, páscoa, encanta a esleração Olhando para a gás de torreção O gás surre com outra dimensão E mais com voz, sermento de guião A guerra sem quartel Tem empresas rivais Na busca do controle De petróleo e os locais Ou então, ou então Enxame-se um direto Para tudo isso Enxame-me, por favor Ajudem-me Tenho sede Sede Dime algo Por favor Dime algo Chamei uma ambulância Uma ambulância Por favor Consinta as pernas Consinta as pernas Ajudem-me Por favor Ajudem-me Ajudem-me Chamei uma ambulância Tenho sede Sede Dime água Ajudem-me Por favor Ajudem-me 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 Por favor E cegue-me E cegue-se um direto Para a transmissão Velocidade escaldante É o próximo tema Os pontos lá São para dar um fixe Estendem-se pelo quarto A folhar cómics Esquecem cringas A marcar os livros Morrem de colúmpia De visgar flores Alguém me faz um pico O interesse é se a noite ou o dia Os filmes em que vivem São de fantasia Por entre trevas e mortos vivos A chinesa faz o que os alubia Morrem de colúmpia O interesse é se a noite Morrem de colúmpia Devaneiam-se incríveis planos Um retorno extemporâneo aos verdes anos Trincando velhas pizzas ressequidas Aos polícias e ladrões brincados Alguém se afunda a pique 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 Alguém se balança E a mesma ordem que dança Ai, eu só quero vomitar Alguém se afunda a pique Tudo e feste Aplausos Tu disseste Quero saborear o infinito Eu disse A frescura das maçãs matinais Revela-nos segredos insondáveis Tu disseste Sentir a aragem de balanças Sentir a aragem de balanças E o arrepio que te suspende a fala Tu disseste Um dia fiquei sem nada O mundo inteiro por descobrir Eu disse Eu disse O que é que isso interessa? Tu disseste Nada Eu disse Mas o que é que isso interessa? Tu disseste Nada Eu disse O que é que isso interessa? Tu disseste Nada Tu disseste Agora Procuro o desígnio da vida Às vezes Penso em contrá-lo Num bater de asas Num murmúrio trazido pelo vento Num piscar de unel Escrevo páginas e páginas A tentar formalizá-lo Depois Queimo tudo E prossigo a minha busca Eu disse Eu não faço nada Passo horas de olhar para uma mancha na parede Tu disseste E nunca sentiste essa mancha lastrana As suas formas no palpitar quase imperceptivam Eu disse Eu disse Não A mancha Continua no mesmo sítio Eu continuo a olhar para ela E não se passa nada Tu disseste Tu disseste E no entanto A mancha lastra E toma conta de ti Liberta-te do corpo Tu é que não vês Eu disse O que é que isso interessa? Tu disseste Tu disseste Nada Eu disse O que é que isso interessa? Tu disseste Nada Eu disse O que é que isso interessa? Tu disseste Nada Eu disse O que é que isso interessa? Tu disseste Nada Eu disse O que é que isso interessa? Tu disseste Nada Eu disse O que é que isso interessa? O que é que isso interessa? Mas afinal de contas o que é que se interessa? Tu disseste Nada E eu disse O que é que se interessa? Tu disseste Nada Eu disse O que é que se interessa? Tu disseste Nada Eu disse Mas o que é que se interessa? Tu disseste Nada Eu disse O que é que se interessa? Véus Caídos ao próximo tema Das garrafas há muito entornadas Onde as cinzas dos mortos repousam Crescem flores emagrecidas Onde anjos malditos Pernoitam Onde as cinzas dos mortos repousam Onde as cinzas dos mortos repousam As cinzas pregaram Os negros felos Sempre queridos O prato Sempre vestido Os demónios Fervorosamente As cinzas das cinzas dos mortos repousam Fomentada no armazenar Socorro Procura o meu enforcado Socorro Visita o meu desmai Um dos meninas Há muitas encarnadas Há muitas entornadas Ondas filhas Dos mortos e do pósson Crescem filhas Inigres suicidas Onde és os malditos Pernoditão Diz mulheres Que elas amaram Já mais se respragaram Os negros velos sempre caídos O pranto sempre vestido Os demónios fervorosamente Escondidos Os demónios fervorosamente Pedi o meu nome no ajuntamento Transacionavam-se objetos roubados Quando surge o arrusca da guarda civil Puxou-me Fugimos Por uma lua da arcada Puxou-me Fugimos Por uma lua da arcada Puxou-me Encontrei na Plaza Real Corremos as ramblas entre copos e jacques Puxou-me Divertimos-se em doidos do bairro 5 O fim da noite foi na garra marítima A ver o sol nascer no Mediterrâneo 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 O sol nascer no Mediterrâneo Tradução no Mediterrâneo A ver italiano Todas Audience Vida Cent kör CELI Presad Puxou-me Encontramos Estou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transacionavam-se objetos roubados Quando surgiu a rusga da guarda civil Puxou-me, fugimos Por um barulão a dar carne Puxou-me, fugimos Por um barulão a dar carne Tem os passos vigiados no labirinto das notícias Das estatísticas não consigo escapar Quimeras dos gatis e mexericos mediáticos Invadem-me a solidão A realidade não existe A furra é para o lado nenhum Tem idade, tem idade, vamos suger 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 A informação Está em toda a parte Mil olhos nos visiam Ninguém sabe quem dá as ordens Mas elas cumprem-se A televisão transmite-nos a realidade Transmite-nos as ordens Eu cumpro A única fuga É loucura Tem idade, tem idade, vamos suger 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 Tenho um grilo a falar, tenho um grilo a falar Um par tenta três estradas, três estradas Um cavaleiro a andar, um cavaleiro a andar Um par dado alucinado, alucinado Eu tenho um metafóvel, eu tenho um metafóvel Tenho um vendedor implacável e implacável Eu tenho um prêmio nada, tenho um prêmio nada E uma alma dissenciável e incestível Eu tenho um ser o killer, eu tenho um ser o killer Tenho que ter um desnudado, ter um desnudado Eu sou o maior dealer, eu sou o maior dealer Se encontra meu porquê É um ser o killer, eu tenho um desnudado Eu tenho um desnudado, ter um desnudado A CIDADE NO BRASIL 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 E se depois, ao acordarmos Ao caso reparar o descredor que nos cerca Não leva a este olhar que vem do novo no canto Somos tomados do momento na hora da energia Que nos deixa perdiáveis ao frio da madrugada É então que as gatas anhas abatam as estrelas Esclistáticas silenciosas a ver reduzir E que libera-te o passo por outras sombras e o lixo O diva com o bom e o bom e o bom O que é o bom e o bom e o bom e o bom e o bom O dam reports O damar O damar O damar Anarchista Duval Oh 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 In October Oh 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 Alguém lhe perguntou o nome Sou Uma miragem Dizem Que semeiam caos e destruição Como o vento semeia as papoilas Meu nome É Libre Fiquei pela estrada fora a liberdade Encoberta pela noite das sombras Sabes quem eu sou? Perguntou o candeeiro Eres Uma miragem Com pretença ao livro Dos sonhados provocadores Que são os poetas Almas senhoras Anarquista-Viva Anarquista-Viva Preto tem nome da lei Eu sou primo Tem nome da liberdade Sou obrigado aos provocadores E eu E eu Pela estrada fora Carregando o livro De sombras De noite Só que estava o candidato E eu 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Quero morder tes mãos O teu exército do lado Fazer meu escravo A ti mal desfaiado Ansiado teu travo Quero morder tes mãos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal